Pessoal, vamos dar então prosseguimento aí, agora estudando o que nós chamamos de regime militar ou ditadura militar, tá bom? Período esse que são 21 anos, de 1964 até 1985, tá bom? O importante dizer é que a ditadura militar brasileira, ela acontece aí praticamente concomitante a outras ditaduras na América do Sul, tá bom? Então é bom nós termos isso em vista. Pois bem, fecha pra nós, Douglas, a tela. A ditadura militar nada mais é, turma, do que a intervenção das forças armadas no cenário político-institucional. Os presidentes militares serão sucedidos sem eleições diretas, ou seja, sem eleição do povo para o cargo, tá bom? Ao mesmo tempo, a ditadura não teve o interesse de formar um regime fascista, com ideologia fascista, tá? E também não tiveram a intenção de organização de um partido único. Nós tivemos mais de um partido durante a ditadura, tá bom? Ao mesmo tempo, quem manda no país agora é uma alta cúpula militar, os órgãos de informação como o SNI, os órgãos de repressão como o DOPS, do ICODE, como nós vamos falar depois, e uma burocracia técnica do Estado, tá bom? Governam o país sob a ideia de ordem social, impedir o comunismo de entrar no país, barrar a influência comunista, obviamente alinhados com os Estados Unidos, na postura norte-americana da Guerra Fria de combater o comunismo, ok? Tanto é que a lei imposta por Jango, que é a dos lucros extraordinários, a lei de remessa de lucros, ela é suspensa imediatamente, os Estados Unidos reconhecem imediatamente o governo brasileiro, ao mesmo tempo, isso tudo está fundamentado na chamada política da nova fronteira, política, basicamente que visava conter a União Soviética numa postura de aumento de armamentos norte-americanos e no fortalecimento dos laços, de laços com países aliados, também na chamada Aliança para o Progresso, desenvolvida aí durante o presidente Kennedy, norte-americano, que é fortalecer os laços com os países capitalistas da região, e a partir daí então o Estado vai tomar a iniciativa da ação econômica e produtiva. Volta aqui para mim, Douglas, por favor. Nós temos como principais características da ditadura militar o ato institucional. Esse ato institucional, ele tinha por função, e modificando a ditadura, desculpa, a Constituição de 46, torcendo a Constituição de 46 a favor do Estado, do Estado militar. Então, a Constituição vai sendo alterada até o momento onde nós temos a Constituição de 67 e uma modificação a esta Constituição no ano de 69. Tá bom? Então, aqui, nós temos, antes do Castelo Branco assumir, que é o primeiro militar que assumiu a presidência da República, nós temos o ato institucional, ou também conhecido como ato institucional número 1, ou AI-1. Fecha a tela para nós, Douglas, por favor. Tem quais medidas o AI-1 aqui? Dá ao Executivo, isso é, ou seja, a ditadura, ela concentra o poder na mão do Executivo por seis meses. Poderes para caçar mandatos de parlamentares, suspender direitos políticos de quaisquer cidadãos, há uma perseguição à UNE aos sindicatos, chamados de subversivos. Agora, as eleições são indiretas para o pleito de Presidente da República, tá? E ele pode decretar estado de sítio sem aprovação do Congresso. Muitas dessas medidas, gente, são feitas somente com a autorização do Congresso. Então, nós temos aqui o fortalecimento do Poder Executivo. Tá bom? Castelo Branco era um militar da linha da Sorbonne, uma linha mais branda, tá? Uma linha de militares que tinham como uma das suas ideias devolver o mais rápido possível o direito aos civis. Muito bem, a partir daí, o Castelo Branco, nosso primeiro presidente, vai institucionalizar o aparelho repressivo através da utilização da Lei de Segurança Nacional, da doutrina de segurança nacional, essa implementada pelos Estados Unidos e utilizada no Brasil, inclusive na criação do Serviço Nacional de Informações, o SNI, tá bom? Que era o órgão de vigia do governo, não é? Para saber o que estava acontecendo, quem são as pessoas de risco ao regime. No mesmo tempo, é criado o Plano de Ação Econômica do governo, o famoso PAEG. Tem quais funções? Reduzir o déficit do setor público, contrair crédito privado e comprimir os salários, tá? A ideia de melhorar as estatais, estabelecer um processo de correção monetária, estabelecer também a criação do Banco Nacional de Habitação, tá? O Congresso organizou a chamada Lei de Greve, onde ficou praticamente impossível qualquer greve ser considerada legal, tá bom? Além disso, é destituída a estabilidade do emprego, onde, com Vargas, nós tínhamos uma estabilidade de, uma vez que você trabalhou 10 anos no mesmo emprego, você estava mantido nesse emprego, o governo acabou com isso e criou o FGTS como garantia para esse trabalhador. Então, nós temos o fim dessa estabilidade e a criação do Estatuto da Terra aí, uma tentativa de modernização da questão agrária no Brasil, de uma reforma agrária, tá bom? Além disso, nós temos aí a eleição para deputados de um grande número de opositores, o governo percebendo isso, ele decreta o Ato Institucional nº 2, em 1965. Basicamente, como principais características do A2, nós temos, além do presidente continuar podendo intervir no Estado, estabelecendo Estado de Sítio, nós temos o bipartidarismo. Os partidos são fechados e são criados dois. O ARENA, Aliança Renovadora Nacional, Partido dos Aliados ao Governo e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, de opositores, que era para dar uma aparência de legalidade. Esta oposição é a oposição consentida, aquela mais branda, tá bom? Mas que não deixa de ser importante. Temos também no outro ano, 1966, o AI3. O AI3 acaba com as eleições diretas para governadores, para prefeitos e vice-prefeitos de capitais e cidades consideradas de segurança nacional, tá bom? Governadores serão indicados pelos presidentes e estes respectivos prefeitos dessas cidades serão indicados pelos governadores, obviamente aclamados por um corpo legislativo, que somente faz aquilo que o governo está mandando, tá bom? Então, eleições diretas só para o legislativo e com cidades inferiores a 200 mil habitantes e que respeitem essas normas que eu falei para vocês, que não sejam cidades chamadas de segurança nacional, tá bom? Além disso, nós temos o AI4 em 1966. O AI4 dá poderes para a produção de uma nova constituição, que vai ser a Constituição de 67. Quais são os objetivos dela? Fortalecer o poder executivo, no caso o presidente, diminuir a importância do poder legislativo e judiciário, mantendo a federação, tá bom? Além disso, a partir de agora é ratificada na Constituição que as eleições para presidente se dão através de um colégio eleitoral, tá? Um corpo, vamos chamar de delegados, que escolhem o presidente. O judiciário sofre mudanças também, onde as próprias garantias dos magistrados estão suspensas, tá bom? Mandato de quatro anos para presidente e vice. Nós temos aqui a formação da Frente Ampla, que envolve nomes como desde Carlos Lacerda, que foi apoiador do regime militar, até João Goulart, JK, tá? Mas esta Frente Ampla, ela é desmobilizada basicamente por Gama e Silva rapidamente, tá bom, gente? Então, com isso, nós acabamos aí o governo do Castelo Branco e vamos falar na sequência do governo do Costa e Silva, tá bom? Então, até já!